Olha, olha, mas o meu pai também está metido nisto. E esperar que eles voltem um dia. Ser pai. Ser pai. Maior. Olha a boca. É o... Ah, meu pai. Este é o meu pai. É o maior exemplo que eu tenho. Esta é definitivamente a melhor. Olha. O que é que me queres perguntar? O que ele queres me perguntar? Eu gosto muito dele, que eu amo muito. Queres a ver obrigado por isso? Olha, de que é que tens mais saudades? Quando eras pequenino, de agradeceres-te muito. Exatamente. Peguei lá. É o meu urso. Qual é a tua memória mais marcante comigo? Sei lá. Por exemplo, de ele me ir buscar às vezes à noite à discoteca às 4 da manhã. E eu andar à procura dele cá fora e de repente ele sai dentro da discoteca e diz Ah, então aproveitei, entrei e fui beber um copo. Já que estava à tua espera, foi mais cedo. E pronto, é aproveitar. E pronto, eu acho que é isso que eu também vou fazer. Quando tiver que ir buscar a Olivia às 3 da manhã, acho que vou, tipo, à uma, aproveito e bebo qualquer coisa. Pensa num lugar que gostavas de visitar comigo. Um que gosto sempre e que já não vamos há muito tempo é ir à aldeia do avô. Sim. Comordo. Isso é sempre fixe. Ah, olha outra boa recordação. Quando fomos uma vez buscar água fresca ao rio, aquilo tem água tipo caseificada, levámos umas garrafas de água de vidro para encher. E este menino resolve tropeçar numa garrafa de água, cai em cima da garrafa e de repente tem que ir para o hospital para levar pontos no rabo. Já, para levar pontos aqui. Um ovo Kinder para os dois. O quê? Ah, isto era assim, nós não comemos muitos chocolates, o meu pai e a minha mãe diziam assim, para mim e para a minha irmã podem comprar um ovo Kinder, mas é só um para os dois, então nós éramos obrigados a dividir, cada um comia uma metade e depois montávamos o brinquedo. Então, isto é, de 19 de Março de 1988, dizer pai, gosto muito de ti, muitos beijinhos no dia do pai. E, portanto, 88, tinha 6 anos. Pai, é um excelente desenho. Isso é uma pergunta mesmo profunda, agora para a hora do almoço. Onde é que vais almoçar? Já mandei vir um hambúrguer? Pronto, para falar de mim. Eu não disse. Parece aquele programa, o que é que tens nos olhos. Não é o que é que tens nos olhos, é o que é que dizem os teus olhos. Eu acho que digo tudo aquilo que... O que tens para dizer. Tenho para dizer. Aí, o que é que mais gostas em mim? Sei que, não me era o ato, mais difícil que seja, posso estar no pior, posso ter passado a pior coisa, maior dificuldade. Sei que vais estar lá sempre para mim. É verdade. Qual é o meu maior defeito? E és teimoso. Pronto, esta foi fácil. Quando mete-se uma coisa na cabeça... Esta foi fácil. Quando mete-se uma coisa na cabeça, pode cair o carme e a trindade. Quer dizer, mas ao mesmo tempo não é o defeito. Também és determinado. Mas às vezes, em certas e determinadas coisas... É como diz a avó, é de ideias fixas. É isso, é de ideias fixas. E aí, do que tens mais saudades? As memórias que eu tenho quando era criança. Do colinho do pai. Nem o colinho do pai. Eu tinha pai aqui 4 anos ou 5. Ou estava no infantário. Qual é a tua memória mais marcante comigo? Primeira vez que te vi andar, foi no Algarve. Estavas muito bem e de repente... Olha, está a andar. O que é que querias-me dizer que nunca o disseste? É uma pergunta complicada e difícil. Para mim foi uma satisfação estar aqui presente, com a tua presença. Coisa que nunca tinha acontecido, estarmos assim neste dia. Sou o sortudo desse aspecto. E aquelas conquistas de infância, de jogar na rua, de brincar na rua. Brincar. Eu, felizmente, nesse aspecto, fui um felizardo, um sortudo. Tive uma infância muito feliz. Essa e também o facto de, passando a outro pai, no caso, o pai da minha mãe, o meu avô, é também uma fase marcante da minha infância, quando ele me ensinou a ler e a escrever antes de eu ir para a escola. Antes de eu ir para a escola. Qual a minha maior qualidade? Tolerante, talvez. Paciente. 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 Mais, talvez, paciente. Mais paciente. Mais paciente. Qual foi o presente que o teu pai te deu que mais gostaste? Ah pá, a minha primeira bicicleta, sem dúvida. Ah, sim. Fui buscar lá a Lisboa, fui atravessei de barco com o meu pai, o Cacelheiro, para ir buscar uma pasteleira. Na altura era a bicicleta da moda, não é como é que se chamava. Tinha um banco comprido e o volante tipo mota. Mota. Alto. Alto. Lembro-me também de uma pista, de uma pista de carrinhos que no Natal o meu pai me ofereceu e que eu soube, a curiosidade do miúdo, da criança, é aquela coisa, não é? Ele escondeu em cima de um guarda-fato e eu fui lá espreitar-se. Cara, ele não sabe esta história, mas eu fui lá espreitar-se. Não, não, para a verdade, até não. Eu fui lá, abri um bocadinho o papel assim, uau, vou ter uma pista de carrinhos este Natal. Estou a revelar isto agora. E, pá, nunca mais me esquece. Nunca mais não sei que idade tinha. Não soube dessa, dessa não soube, não. O que é que mais gostas de fazer comigo? Eu sempre pensei, apesar de o meu pai falar pouco, eu gosto de falar com o meu pai. Qual é a tua memória mais marcante comigo? O teu nascimento. Para mim, foi o nascimento. És sem dúvida o melhor pai do mundo e mesmo aquelas vezes em que foste mais duro, eu olho para trás e nunca acho que tenha sido duro demais. Comecei a levar o Rodrigo muito cedo ao Estádio da Luz. Já sei o que é que ele vai contar. Comecei a perceber que ele queria ir ao Estádio da Luz e eu, obviamente, sentia-me motivado a levá-lo. Rapidamente percebi que não era o Benfica que eu levava lá, mas sim as salsichas, portanto. O meu pai é a pessoa que diz salsichas. O que é que mais gostas em mim? É o facto de ser uma pessoa honesta e que sempre me passou esses valores e que nunca me falhou com nada, mesmo quando as coisas não eram tão confortáveis como são hoje, o meu pai e a minha mãe nunca me deixaram que me faltasse nada. Qual é a tua memória mais marcante comigo? O meu pai sempre me chateou muito a cabeça, porque quando eu saí do banho, não podia andar com cabelo molhado, não podia andar descalço. Eu hoje faço igual com os meus filhos, mas pronto, era assim. E uma vez estávamos a jogar à bola na rua e começou a chover. E pronto, e começa a chover, vais para casa. Só que por algum motivo o meu pai achou que nós podíamos continuar a jogar à bola à chuva. Eu era guarda-redes, na altura era puto, tinha a mania de querer ser guarda-redes. Pai, ficámos ali e lembro-me sempre de... Pai, estúpido, estúpidas. Pronto, isso marcou-me porque, pá, naquele momento não te importaste que eu tivesse o cabelo molhado e ficámos só a jogar à bola na chuva. É estúpido, não é? São as coisas mais simples. Aparentemente a chuva faz-me chorar, não sei. A chuva é um entrave na tua vida. Está jovem? Não, não é bom. O que é isto? Ah, paisão, olha para isto. Grande Sportingista. O meu pai António José da Conceição Fernandes, o homem da Lysnav. O meu pai nunca me deixava ganhar a nada. Exatamente. Nem aos Matraquilhos. Nada, absolutamente. Nem ao Berlinde. Sei lá, tudo o que fosse que nós jogássemos nunca me deixava ganhar a nada. Tinha-se que ganhar e eu recebo melhor. Exatamente. E só, pronto, lá está quando comecei a conseguir ser melhor do que ele em alguma coisa. Eu trouxe-me um bocadinho. O meu pai não gostava quando eu começava a ganhar. Mas pelo menos soube que quando ganhei as primeiras vezes tinha sido por mérito meu e não porque tu me deixavas ganhar. Acho que és um pai protetor. Todos erramos, mas no fundo acho que tu queres sempre o melhor para os teus filhos. E acho que isso é inegável e eu sei que tudo o que tu fazes é pelo nosso melhor. Qual é a tua memória mais marcante comigo? Olha, foi aquela quando tu caíste na varanda. Ah, pois foi. Tu adormeceste, não foi? Não, não. Eu estava a lavar as fraldas da Catarina, da minha filha, e tinha chovido, a varanda estava molhada, e o Pedro tinha um fato completo, tipo, fato de treino, mas completo, e a sola parecia napa. Ele saiu da sala, entrou na varanda, escorregou, bateu com a cabeça numa floreira e abriu a cabeça. Veio três pontos aqui. E é pequeniníssimo, né? Querido. E este pai? Três, quatro anos. Três anos, pai. Três anos, e abri a cabeça e levantou as fraldas. E abri a cabeça. E eu disse à minha mulher, o Pedro fez um lenho na cabeça, e a minha mulher não sabia o que era. Eu também sou um bocado desbocado, e quando digo as coisas, às vezes também não penso, não é? Mas digo, e... Que te amo. Você está um bocadinho a dizer, não é? Que estou-me orgulho em ti. Não, está um bocadinho... Isto te comove um bocadinho. Também te amo. O que mais gostas em mim? Gosto da tua maneira de ser, da tua coragem. Pensa num lugar que gostarias de visitar comigo. Nova Iorque. Nova Iorque, uau! Vamos combinar isso. Qual foi o presente que o teu pai te deu que mais gostaste? Que o meu pai me deu? Sim. Foram umas luvas de guarda-redes, que eu andei a pedir durante muito tempo e um dia ele deu-me. Qual é o meu prato favorito? Hambúrguer com batata frita e bitoque, amêjoas também. É verdade. Qual é a tua memória mais marcante comigo? Sabes o que é marcante? Ah, sei. O que é mais especial? Quando fomos ao Zumbarino e tu estavas aos berres no escorrega. No tubo. No tubo. Eu estava achando medo lá dentro. Sim. Eu não tinha dado uma coisa tão rápida. O meu pai é especial. É especial. Ok. Vamos ver o meu pai. Deonora, o que é que tu ainda não disseste ao teu pai que é nascimento? Que já namorei. Pois já namoraste-me. Isso é muito grafo. Não. Pô, hoje é um dia de surpresa que não é rafiante. É mesmo. Estás a cair. Olha como é chegado. O pai que ainda precisa ver mais. E também está a estranhar essa urgência toda. Como é que está indo pra lá? Antes de fazer oIR. Tchau. Tchau. R.F.M.